A perda do Dr. Murilo Rosa representa uma grande lacuna na comunidade médica de Criciúma. E é provável que Hipócrates, o pai da medicina, poderia enxergar nesse momento tanto a universalidade da condição humana, quanto a importância do legado deixado por um médico dedicado à sua profissão. Ele poderia dizer que, mesmo os mais sábios e dedicados entre nós, estão sujeitos aos mesmos fins naturais da vida, ressaltando a importância de viver uma vida plena, dedicada não apenas à busca do conhecimento, mas também à aplicação desse conhecimento para melhorar a vida dos outros. Hipócrates poderia destacar a vida do Dr. Rosa como um exemplo do ideal hipocrático, um médico que não apenas praticou a medicina com habilidade e compaixão, mas também viveu sua vida com um senso de cultura, requinte e um desejo de deixar um impacto positivo em sua comunidade. O compromisso do Dr. Rosa com a excelência e o cuidado humanizado dos seus pacientes reforçam a sua vida. Reflete o espírito dos ensinamentos de Hipócrates, que enfatizava a importância da ética médica e do bem-estar do paciente. A tristeza pela perda de uma figura tão estimada na comunidade de Criciúma, e especialmente no campo da oftalmologia, seria para Hipócrates um momento para refletir sobre a efemeridade da vida e a importância de cada momento vivido com propósito e dedicação ao bem maior. Ele provavelmente encorajaria aqueles deixados para trás a honrar a memória do Dr. Rosa, seguindo seus exemplos de excelência, compaixão e dedicação ao serviço dos outros, perpetuando assim o legado de um verdadeiro médico.